Abra comigo então Efésios capítulo 6 versículo 5 a versículo 9 Hoje nós terminamos mais um parágrafo da carta de Efésios E entraremos na reta final da epístola Que é um dos textos mais desafiadores Que é o texto sobre a batalha espiritual E aí nós pretendemos fazer pelo menos 4 ou 5 exposições Sobre a batalha espiritual em Efésios 6 Verso 5 Quanto a vós outros servos Obedecei a vosso Senhor segundo a carne Com temor e tremor Na sinceridade do vosso coração Como a Cristo Não servindo a vista Como para agradar a homens Mas como servos de Cristo Fazendo de coração a vontade de Deus Servindo de boa vontade Como ao Senhor E não como a homens Certos de que Cada um Se fizer alguma coisa boa Receberá isso outra vez do Senhor Quer seja servo Quer livre E vós senhores De igual modo Procedei para com eles Deixando as ameaças Sabendo que o Senhor Tanto deles como o vosso Está nos céus E que para com ele Não há acepção de pessoas Vamos orar Senhor Deus A tua palavra é a verdade E nós queremos pedir Que o Senhor Aplique no nosso coração A palavra do Senhor Em nome de Jesus Amém Quando nós lemos a respeito Da escravidão Na época do apóstolo Paulo A escravidão Era um assunto universal Todo mundo conhecido Daquela época No primeiro século Respirava a escravidão Há uma estatística De que havia no Império Romano O Império Romano Não era todo mundo Era só O Império mais Mais grande Ou maior Daquele período Havia pelo menos 60 milhões De escravos Em toda a extensão Geográfica Do Império Romano E eles constituíam Não somente A força de trabalho Como também Entre os escravos E dentre eles Estavam Empregados domésticos Trabalhadores manuais E também pessoas cultas Como médicos Professores E administradores Os escravos Na época do Império Romano Podiam ser herdados Ou comprados Podiam também ser adquiridos Como pagamento de dívidas Alguém que estava endividado Não conseguia pagar Entregava o seu escravo Como pagamento Da sua dívida E praticamente Todos os prisioneiros De guerra Eram rebaixados A condição de escravos Depois de terem sido Conquistados Numa batalha Pelo Império Romano É famosa A procissão Ou a romagem Feita No centro de Roma Chamada Triambel Ou Triunfo Em que o general Que havia derrotado Mais de 5 mil soldados No campo inimigo Ele vinha Para ser Agraciado Pelo César E havia uma Procissão Uma romaria Feita diante Do palácio imperial Em que o general Apresentava ali Os despojos Da guerra Os soldados Que foram capturados Eram acorrentados E eram expostos Nus Perante a população De Roma Todos esses soldados Depois eram encaminhados Para a escravidão E lá atrás Glorioso Na sua biga Limpinha E lustrosa Vinha o general Romano Que subia A escadaria Do senado Para receber Uma coroa De arruda E um bastãozinho De madeira Do César Como gratidão Por ter Tido A tamanha vitória No campo De batalha Talvez não melhorasse A vida financeira Do general Mas era uma honra Receber esse tipo De premiação Do seu imperador O fato é Que para nós Que vivemos Em países Em que a escravidão Já foi abolida Há mais de 150 anos É difícil conceber Como que a possessão De um ser humano Por outro Pode ter sido tolerada Dessa maneira E E a escravidão Naquela época Não era sequer Classificada Como um problema Para os governadores Os imperadores A resolverem Porque tudo Era tido Como natural Como O que acontece No seu livro A República Platão Ele simplesmente Ignora a escravidão Nem sequer a menciona E Aristóteles Ele Ele não podia Contemplar Qualquer amizade Entre um escravo E o seu senhor Ele dizia o seguinte Aristóteles dizia Que um escravo É uma ferramenta Viva Assim como uma ferramenta É um escravo Inanimado Um dos Principais Filósofos Da humanidade Pensava sim A respeito Da escravidão Assim Esta desumanização Dos escravos Na mente Pública Era espelhada Na legislação Romana antiga Legalmente Eram apenas Bens Móveis Sem direitos Aos quais O seu senhor Podia tratar Virtualmente Como quisesse O estado romano Deixava o problema Da disciplina Dos escravos Na mão Dos seus próprios Donos Não interferia O chamado Pater familias O pai de família Ele tinha o controle Total dos escravos Que pertenciam A sua família O poder De castigar Com açoites E com o confinamento Num lugar Chamado de Ergastulum Que era uma Uma casa De detenção Para trabalhos Forçados De escravos Que estavam sendo Disciplinados Por desobediência Ao seu dono E O dono Do escravo Tinha todo o direito De executar A pena de morte Sobre o seu escravo Quando achasse Conveniente De modo Que quando O escravo Fugia E alguém Lhe dava Refúgio A pessoa Que lhe dava Refúgio Também podia Ser processada Publicamente E pagar Altas multas Aquele A quem Ele lesou Guardando Protegendo O seu escravo Fugião Ou fugido Nós temos Documentados Vários relatos De atrocidades Terríveis Praticados Na era Antes do cristianismo Contra escravos Os escravos Eram às vezes Açoitados Mutilados Aprisionados Em cadeias Seus dentes Eram arrancados Com pancadas Seus olhos Eram vazados Até mesmo Eram lançados As feras Ou crucificados Lembrando que A crucificação Geralmente Era guardada Só para os piores Criminosos Do império Mas muitos Patrões Mas muitos patrões Também As praticavam No seu próprio Domínio Local O fato De alguns escravos Fugirem Arriscando Ao serem presos Serem ferreteados Açoitados E até mesmo Sumariamente Executados E Há também Bastante Relatos De suicídio É evidência Suficiente De que A crueldade Para com eles Era generalizada Naquele tempo Ao mesmo tempo Seria um erro Grave Supor que Este tipo De tratamento Bárbaro Ele fosse Habitual Ou universal Ou que Permanecesse Sem diminuir Sem diminuição No século I Da nossa era Que é quando A igreja Começa a crescer Embora a lei Primeiramente Não promulgasse Penalidade alguma Para os donos De escravos Que os maltratassem Esses donos Muito frequentemente Eram refreados Por outros fatores Por seu próprio Senso de responsabilidade Pela opinião Pública Ou pelos seus Próprios Interesses Ele ter um escravo Machucado Era um mau negócio Para ele Então ele procurava Preservar Pelo menos A integridade Física Do seu escravo Então quando a gente Ouve falar De atrocidades Não era algo Tão generalizado Assim São casos E casos Outro dia Eu estava assistindo Um filme Um documentário Sobre o velho oeste Norte americano A gente assiste Aqueles filmes De faroeste O povo carregando arma Duelo Em praça pública E tudo E aí o camarada Diz Olha Não era tão comum Assim não Esse negócio Que a gente vê Nos filmes Dos camaradas Dando tiro Para tudo quanto é lado Entrando na cidade Essas coisas Isso é do cinema E isso foi fomentado Pelo cinema Por causa de Um caso Histórico Verdadeiro Que foi o tal Do curral Um encontro De dois grupos Oponentes Marcaram Para se dar Tiram uns nos outros Num curral Atrás de um salum E lá foram Todos morreram O empreendimento Inteiro Durou Trinta segundos Que é o prazo Sacar e matar O adversário E por causa De trinta segundos Virou essa Bandalheira toda No cinema De Hollywood Para vender E a gente comprar E achar que O oeste Norte americano Era daquele jeito Tinha coisas Que aconteciam Mas não era Com essa Frequência Que o cinema Passa para a gente E a gente acha Que era o normal Não é bem assim Então Com a escravidão No império romano Também era assim Tinha muita gente maltratada Tinha muita gente machucada Havia muita crueldade Mas não era Também Em toda casa Em toda cidade Em todo lugar Havia interesses Financeiros Também na preservação Da integridade Dos escravos Em muitos lugares E O simples fato De nós Percebermos Na bíblia Menção A escravos Frequentando a igreja Mostra para nós Que eles eram Membros aceitos Da comunidade cristã E que como tal Deveriam manter Um comportamento moral Exemplar Na sociedade Daquela época Então quando Paulo Se dirige Aos escravos Na sua carta Aos efésios Isso mostra Que Eles estavam Presentes Na igreja E faziam parte Do povo de Deus Então Paulo Ao escrever A uma igreja Ele se dirige A aqueles Membros Dessa igreja Que também São escravos Quando nós Lemos 1 Coríntios Capítulo 10 E 11 E Paulo Fala da ceia E fala Daquele jantar Que havia Antes da ceia Nós percebemos Que Paulo fala Olha Esperai uns Pelos outros Muitos chegavam Atrasados Não é porque O trânsito Estava cheio E complicado É porque Eram escravos E só podiam Ir para o culto Depois que Terminassem Os seus afazeres Com a permissão Dos seus proprietários E aí Quando eles chegavam Na igreja Tinha gente Que tinha bebido O vinho tudo Tinha comido A carne toda E não tinha deixado Nenhuma fruta Para quem chegou Depois Então Paulo Repreende A igreja Por causa Dessa disparidade No tratamento Entre classes Sociais Dentro da igreja Do Senhor Jesus Nós estamos tratando Nesse parágrafo Sobre a autoridade Paulo havia dito Sobre ser cheios Do Espírito Santo No capítulo 5 Verso 18 a 21 E ele termina O verso 21 Dizendo Sujeitando-vos Uns aos outros No temor de Cristo Dessa frase Sujeitando-vos Uns aos outros Ele então Elabora Todo o raciocínio Que ele vai falar Sobre marido e esposa Pais e filhos Servos e senhores E Paulo Começa falando De quem deve Obedecer primeiro E falando De quem deve Exercer autoridade Depois A esposa Deve ser submissa O filho Deve ser obediente O servo Nós vamos tratar Dele agora O marido Deve amar A sua esposa A ponto de se entregar Por ela Os pais Devem criar Os seus filhos Na disciplina Do Senhor E os patrões Devem deixar As ameaças Por causa Do Senhor Paulo está falando Sobre Qual a nossa Motivação Para obedecer E quais são Os limites Para nós Exercermos A autoridade Aqueles que Obedecem Devem obedecer No Senhor A esposa Deve ser submissa Como é submissa A Cristo O filho Deve obedecer No Senhor O servo Deve servir Porque serve Ao Senhor O marido Deve amar A esposa Como Cristo Amou a igreja Os pais Devem criar Os filhos Na disciplina Do Senhor E os patrões Devem Deixar As ameaças Porque o Senhor Não faz A acepção De pessoas Tudo é Decidido É organizado É orientado A partir Da relação Que nós temos Com o Senhor Jesus Ele é o Senhor Da mulher Esposa Ele é o Senhor Do marido Esposo Ele é o Senhor Do filho Ele é o Senhor Dos pais Ele é o Senhor Do servo Ele é o Senhor Do dono Do patrão Daquele que exerce Autoridade Nenhuma autoridade É exercida A parte Da necessidade E do dever De obedecermos Ao Senhor E a sua Palavra Então dito isso Paulo trata Dos servos Aqueles que devem Obedecer Primeiro E depois Ele trata Dos senhores Aqueles que devem Exercer A autoridade Depois E depois Eu vou fazer Algumas implicações A respeito Da escravidão E Por que Que a Bíblia Não trata Do assunto Da escravidão Diretamente E trazer Algumas aplicações Para nós Aqui Se Deus quiser No século 21 O que Que Paulo Então fala Para os servos Nós vamos Falar sobre Servos e Senhores Na igreja De Deus Então Paulo traz Uma Orientação Para os escravos Para os servos E ele Abre essa Orientação Em cinco Frases Que nós Precisamos Entender Paulo então diz Qual que é o dever Dos servos Qual que é o dever Dos escravos Ou no século 21 Qual que é o dever Daqueles que são Empregados Por alguém Num trabalho Ele diz Que eles Devem Obedecer Aos seus Senhores Como Obedecem A Cristo A mesma Determinação Que é dada Para as mulheres Dentro do casamento É dada Para os filhos Dentro da família E é dada Para os servos Dentro de uma Relação De emprego Se os filhos Devem obedecer Aos pais Os escravos Devem obedecer Aos seus senhores Segundo a carne Diz o verso Cinco Eles devem Ser obedientes Como são Obedientes A Cristo Eles devem Se comportar Acima de tudo Como servos De Cristo Servindo aos senhores Seculares Ao nosso Redor Paulo vai dizer Aí no verso Sete Que eles devem Que eles devem Prestar serviço Como ao senhor E não Como a homens Sabendo que eles Receberão o bem Que fazem outra vez Do senhor E não dos seus senhores Dos seus patrões Dos seus donos Observe então Que a motivação É sempre Obedecer a Deus Em primeiro lugar Nunca Nunca Primeiramente Aos homens Mas sempre Primeiramente A Deus Paulo estabelece Aqui o que nós Chamamos de A centralidade De Cristo E a centralidade De Cristo Em todas as instruções Desse parágrafo É marcante Não pode passar Despercebida Tudo o que nós Fazemos Deve ser feito A partir De Cristo E para Cristo Em primeiro lugar A perspectiva Do escravo Então Ela se alterou Os seus horizontes Se alargaram Ele foi liberto Da escravidão De agradar Aos homens Para a liberdade De servir A Cristo E quando nós Comparamos A escravidão De Cristo Com a escravidão Do mundo A gente percebe A grande Imensa Diferência Porque aquele A quem nós Servimos Foi aquele Que veio ao mundo Não para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Em resgate Por muitos Esse é o nosso Senhor É esse A quem nós servimos Aquele que se sacrificou Por nós Não aquele Que só tira Dividendos Do nosso Trabalho Olhando dessa forma As tarefas Do servo Ou as suas tarefas Deste mundo Foram Absorvidas Não Absorvidas Absorvidas Por uma preocupação Mais alta A saber Fazer a vontade De Deus Diante Dos homens Conforme está aqui No versículo 6 E alcançar O beneplasto Ou o consentimento A boa vontade De Cristo Para as suas vidas E esses mesmos princípios Podem ser aplicados Por cristãos Contemporâneos Ao seu trabalho E ao seu emprego Nossa grande Necessidade É a clareza De visão Para ver Jesus Cristo E colocá-lo Diante de nós Em tudo Que nós Fazemos Então É possível Para uma dona De casa Cozinhar Uma refeição Como se Jesus É quem fosse Comê-la Na hora do almoço Ou Fazer a limpeza Geral da casa Como se Jesus Cristo Viesse Se hospedar Na nossa casa Mais tarde E aí Ah, eu vou limpar a casa Não, esse homem é muito chato Eu não vou fazer essa comida Não, ele nem comprou A batata Né Será que quando a gente É chamado a fazer Para Jesus A gente murmura Desse jeito Essa que é a grande questão É possível Para professores Educar crianças Para Jesus Cristo É possível Para médicos Tratar de pacientes Como se estivesse cuidando Do Senhor Jesus Cristo Para enfermeiras Cuidar deles Com atenção Porque é como se estivesse Cuidando de Jesus Para os advogados Ajudar os seus clientes De forma justa De acordo com a lei Porque estão fazendo Para Jesus Não para enriquecer Para balconistas Atender fregueses Com atenção Com educação E com respeito Porque estão atendendo Jesus Cristo Para contadores Fazer auditoria De livros Mantendo o padrão Da correção E não da preguiça Porque estão fazendo Para Jesus Cristo Para as secretárias Digitar cartas Como se em cada caso Estivessem ouvindo O Senhor Jesus Dizer o que elas devem escrever Para pastores Cuidarem de igrejas Como estivessem cuidando Do Senhor Jesus Dentre as ovelhas Então A motivação Para servir Não é simplesmente Prestar um serviço Para alguém Mas é maior Do que isso É prestar Esse serviço Para Jesus Cristo Ao fazermos Para Jesus Cristo Fazemos melhor Para as pessoas A quem Nós estamos Prestando Nosso serviço Assim Se o trabalho Dos escravos Cristãos Podia ser Transformado Por meio De fazê-lo Como ao Senhor O mesmo Deve ser Caso Dos mineiros Operários Lixeiros Varredores de ruas Atendentes Dos sanitários Públicos Que são cristãos Se é possível Fazer para o Senhor Qualquer serviço Que eu prestar Vai agradá-lo Se eu fizer Para ele Então Ao dizer Que eles devem Servir aos senhores Como a Cristo Paulo delimita Cinco formas De fazê-lo Então Como eu faço Como que eu presto O meu serviço Como ao Senhor Primeiro Com temor E tremor Temor Não do castigo Ou da dor Que o patrão Vai causar Mas temor E tremor Diante De Deus Primeiramente Eles deveriam Ser respeitosos Obedecendo-lhes Com temor E tremor Que dá a entender Não uma servilidade Agachada Diante De um Senhor Humano Mas sim Um reconhecimento Reverente Do Senhor Jesus Cristo Cuja autoridade É representada Pelo dono Ao olhar Dessa forma Não é o medo Do castigo Que motiva Mas é o temor De Deus No nosso coração Este fato Fica claro Não somente Nos contextos Usuais Da expressão Temor E tremor Que sempre Na Bíblia É relacionada A Cristo A Deus E não A seres humanos A Bíblia diz Que nós não devemos Temer Ou tremer Diante de seres humanos Mas diante de Deus Sim O Senhor Jesus Fala Olha Não tenham medo De quem pode Matar o corpo E machucá-los Tenham medo Daquele que pode Fazer perecer No inferno Tanto o corpo Quanto a alma É deste que vocês Devem ter medo E o único Que pode fazer isso É Deus É Jesus Cristo Não é O governo Não é A ONU Não é A OTAN Não é O exército De um país Comunista Com mais de Um bilhão E setecentos Mil habitantes Esses são Esses não podem Fazer nada Diante de Deus Deus é que tem O poder De fazer perecer Se nós Fomos mortos Por qualquer Quem quer que seja A nossa A nossa eternidade Está garantida Pelo sangue Daquele que pagou Os nossos pecados Na cruz Então nós Não precisamos Ter medo De governos Passageiros Do presente Ou de pessoas Que economicamente São poderosas Elas tem a ilusão De que podem Fazer o que querem Mas não passa De uma ilusão Porque no final Quem dá A palavra final É Deus É diante dele Que nós devemos tremer É ele Que nós devemos Temer Em primeiro lugar Então Paulo Diz isso Os usos Da expressão Temor E tremor Como também Pelo fato De que na passagem Equivalente De Colossenses Ele é substituído Por temendo Ao Senhor Abra comigo A sua Bíblia Em Colossenses 3, 22 Colossenses 3, 22 Os irmãos Se lembram Que Efésios E Colossenses Foram escritas Na mesma época Talvez Uma num dia Outra no outro dia Então os seus assuntos Então os seus assuntos São muito parecidos Então Paulo diz No verso 22 Servos Obedecei em tudo Ao vosso Senhor Segundo a carne Não servindo apenas Sob vigilância Visando tão somente Agradar homens Mas em singeleza De coração Temendo Ao Senhor É logo depois Que Paulo fala Aquele versículo Que muitos irmãos Aqui citam de cor Tudo quanto fizerdes Fazeio de todo o coração Como para o Senhor E não para homens E a outra Expressão Aparece aí Também em Efésios Capítulo 5 O versículo 21 Servindo uns aos outros No temor De Cristo O temor Que é evocado Não é o temor A homens Ou donos Ou patrões Mas o temor De Deus Façam com Singeleza De coração Prestem o serviço De modo Simples Tem pessoas Que complicam Tudo Dificultam Tudo Colocam Obstáculos Em tudo Paulo diz Olha Não sirva Aos outros Complicando as coisas Sirvam aos outros Com simplicidade Com singeleza A palavra singeleza Ela tem o sentido De integridade Sinceridade Ou Sem hipocrisia Sem segundas intenções Sirva Com tranquilidade Com liberalidade Com coração limpo E não Cheio de ideias Malucas Na cabeça A respeito Do que vai ganhar De que vai lucrar Essa visão Utilitária Da vida Ela sempre Faz com que A gente Acaba Perdendo Amizades E pessoas Que vale a pena Se relacionar Com elas Paulo vai dizer Em terceiro lugar Não servindo A vista Como para agradar A homens Lembra daquela frase Que alguns anos atrás Era muito dita Fez para inglês ver Essa frase Fazer para inglês ver Vem lá do império Da época Que as principais Relações comerciais Do Brasil Era com a Inglaterra Então Os camaradas Vendiam Coisas para a Inglaterra Que eram ruins Mas as primeiras E as melhores Eles colocavam na frente Para o fiscal ver Para o inglês ver Ele via a primeira Estava boa Não se importava Com as outras Todas estragadas Que vinham depois Nós não fazemos Para inglês ver Nós fazemos Para Deus ver Quando a gente faz Só para o inglês ver A gente faz Só enquanto ele está olhando Não tem aquela outra frase Que o boi só engorda Com o olhar do dono Outro dia Estava conversando Com uma irmã A respeito de uma reforma Que ela estava fazendo Na casa dela Ela deixou lá A disposição Do homem Que ela contratou Quinze dias depois Ela voltou E chegou lá O cara estava dormindo De papo ao ar Não tinha feito quase nada Mas tinha recebido Então tem gente Que só trabalha Quando o patrão Está por perto Quando o patrão Vai almoçar Quando o patrão Vai fazer outra coisa Quando o patrão Viaja Vira uma bagunça Não serve Não, a palavra de Deus Um bagunça Quando sai Eu tive um professor No seminário Desses dias Vocês acreditam Ele gostava De falar mal De um outro professor E um dia Lições sobre hipocrisia Que eu vi Que eu vi na minha vida Fazer Porque somos servos Porque somos servos De Cristo Deus vê tudo Deus vê todas as coisas Deus vê o que as câmeras Não mostram Que os twitter Não reclamam Que os youtube Não gravam Ele vê E ele tem boa memória Ele tem memória fotográfica Nada passa despercebido Diante daquele A quem nós servimos Se nós fazemos para ele Se nós fazemos para agradá-lo Nós vamos abençoar Todos aqueles A quem servimos Ao redor Paulo diz mais Façam de boa vontade Em quarto lugar Então o seu trabalho Se tornará disposto De boa vontade Ao invés de relutante Ou de má vontade Não tem nada pior Do que trabalhar Com pessoas Que tem má vontade Tudo fica pesado Tudo fica longe Tudo fica caro Tudo fica difícil Tudo fica impossível E é uma desculpa Atrás da outra Mas quando é de boa vontade Você não precisa nem pedir Vai lá e faz A bíblia diz Que os pastores Devem pastorear De boa vontade E não obrigados A bíblia diz que nós Devemos servir De boa vontade E não obrigados Porque quando a gente Serve de boa vontade A gente faz Bem feito No gabinete pastoral Quando a gente recebe Casais em conflito As mulheres reclamam Que lá no começo Do casamento O marido lavava a vasilha Limpava a casa Varria Colocava o lixo Para fora Sem ela pedir Agora ela tem Que ficar empurrando Quase que com o rodo Leva o lixo Lava as vasilhas Faça aquilo E aí tem saudade Daquela época Que fazia Voluntariamente Por que que fazia Voluntariamente Porque amava Lembra do Jacó Ele viu a Raquel Se apaixonou por ela Virou para o lavão E diz Eu trabalho sete anos Por essa mulher E trabalhou quatorze Que depois virou vinte e um A Bíblia diz Que aqueles sete primeiros anos Passaram rapidamente Pelo muito que ele amava Nem viu passar Quando a gente trabalha De boa vontade As coisas não demoram Não ficam pesadas Não são irritantes A gente faz de boa vontade A gente faz com alegria Faz até assoviando Mas quando a gente não gosta Ai meu Deus do céu Levantar dá um trabalho Medonho Provérbios tem um versículo Interessante O preguiçoso diz Tem um leão nas ruas Então eu não vou sair de casa Inventa um leão lá fora Para não ter que sair de casa E as vezes a gente faz isso Paulo diz Olha Sirva de boa vontade Sirva voluntariamente Porque estariam Conscientemente fazendo A vontade de Deus E fazendo De coração Versículo 6 Como poderíamos dizer Tanto o seu coração Quanto a sua alma Estariam No serviço E a última instrução Que Paulo dá Para os servos Estejam conscientes Da justa retribuição De Deus Não é o medo Do castigo do dono É a justa retribuição De Deus Ainda que Os outros Não nos recompensem Deus recompensa Aqueles que o servem Ele prometeu Na igreja Muitas vezes Quando nós Servimos A gente reclama A falta do aplauso Ah Ninguém falou nada Ninguém disse Bem feito E é muito comum A gente ver Irmãos de bico No canto De uma reunião De senhoras Porque Ninguém falou nada Do bolo Que ela confeccionou Para aquela reunião E dos homens A mesma coisa Dos jovens A mesma coisa Até de adolescente A mesma coisa Nós Nos esquecemos De que Deus vê Deus vê o mal feito Mas Deus vê O bem feito Também Eu me lembro Numa época Em que eu estava Numa situação difícil Numa igreja Que eu pastorei Achando que ninguém Estava valorizando Meu trabalho E aí um presbítero Veio me visitar Então nós Começamos a conversar Sobre as dificuldades E eu disse Ah Parece que ninguém Vê o que a gente Faz aqui na igreja E ele falou Olha pastor A gente vê O mal feito Do senhor mesmo Mas a gente vê O bem feito também A gente sabe Que o senhor Está orando Todos os dias Com o irmão fulano Lá que estava Pensando em suicídio A igreja sabe Agora se a igreja Sabia disso Deus sabe muito mais Deus vê O que ninguém vê Deus vê Toda dificuldade Na hora de preparar Organizar e fazer E como Estamos fazendo Para ele Ele quem deve Ficar satisfeito Em primeiro lugar As vezes Não fica Bem feito Aos olhos De quem está Nos julgando Mas quem Nos julga No final das contas É aquele que está Acima de todos Ele que está Eu não estou dizendo Que a gente Não deve se importar Para o que os outros Pensam e os outros falam A gente não deve Se importar Tanto A ponto De parar De servir Porque críticas Nós vamos receber Mesmo Agora O que a gente Precisa perguntar É Para quem Que eu fiz E quem é Que vai me julgar No final das contas Paulo então Diz Quando você Fizer qualquer Serviço Seja na igreja Seja lá fora Vendendo Comprando Trocando Alugando Negociando Lembre-se De que Deus é quem Dará A justa Retribuição C.S. Lewis Num dos seus livros Ele diz que No dia do juízo Os verdadeiros cargos Voltarão Aos seus verdadeiros donos Porque no mundo Tem muita traição Tem muito dolo Tem muita Maquinação Muita manipulação Mas no céu Não Então no céu Deus dará Os verdadeiros cargos A aqueles que Realmente Deverão merecê-lo Ou que ele escolheu Para assumirem Essas funções Tudo isto Porque sabem Que o seu senhor É também O seu juiz E que nenhuma Boa obra Seja quem quer Que a pratique Quer seja servo Quer seja livre Diz o apóstolo Paulo Aí no texto É deixada Em qualquer tempo Sem galardão Da parte dele Ele vai dar A retribuição Quando nós Estudamos a justiça divina Na teologia sistemática Nós aprendemos Que ela é Retributiva E ela é Distributiva Deus distribui A sua justiça Com sabedoria E Deus Retribui A obra De cada um Conforme a sua justiça Então Deus Distribui Deus retribui E há algo mais Além disso Nós estamos servindo A um Deus Que além de ser justo É bom E é gracioso Lembra daquela parábola Dos trabalhadores Na vinha Uma turma Trabalhou o dia inteiro Outra turma Trabalhou a metade do dia Outra turma Trabalhou só três horas E teve uma turma Que só trabalhou uma hora E na hora de receber O dono diz Vamos pagar de trás Para frente Quem chegou por último Recebe primeiro E aí quem chegou por último Recebeu a quantia Que tinha sido combinada Com os primeiros Ele deu um denário Para todo mundo Independentemente Do tempo que cada um Trabalhou Então o pessoal Que trabalhou mais tempo Ficou chateado Ah mas nós Trabalhamos o dia inteiro Aguentamos esse sol Do meio dia E o senhor paga Eles com o mesmo Tanto para a gente Isso é injusto E aí o dono Pergunta Como assim injusto Nós não combinamos Um valor Nós não combinamos Que você trabalharia Por um denário Você não aceitou São os teus olhos Ruins Porque eu sou bom Eu faço do meu dinheiro O que eu quiser Nós vivemos reclamando Justiça Quando a gente Tinha combinado as coisas Deus é bom Se ele quer dar mais Para quem trabalhou menos Isso é da bondade dele Ele é justo E ele é bom Ninguém foi injustiçado Aqueles receberam O que foi combinado E os outros receberam O que o dono Quis pagar Deus é assim Então Às vezes a gente Fica aqui Nossa Ninguém valoriza Deus valoriza E Deus Ele nos abençoa Conforme a sua Graça Isso É um ensinamento Para os servos Mas Paulo Não para Paulo também Fala sobre o dever Dos senhores Para os servos Ele trouxe cinco instruções Para os senhores Para os donos Para os patrões Ele traz Três orientações Importantes Embora os deveres Dos escravos Estejam detalhados Com pormenores Os donos Cristãos Lembra que Paulo Está escrevendo Para cristão Ele está escrevendo Para patrão cristão Para senhor De escravos Cristão Os donos Cristãos De escravos Recebem apenas Três princípios Mas todos eles Têm implicações De longo alcance Na situação histórica Do século I Em direção Ao nosso tempo Primeiro De igual modo Procedei para com eles Como assim De igual modo Tudo o que ele falou Para os servos Vale para os patrões Porque os patrões São servos de Deus Em última instância Ninguém é patrão Em última instância Tem um que está além Tem um que está além E este um que está além É Deus Todos vão prestar contas A Deus Então Os patrões Quando dão ordens Aos seus empregados Eles vão prestar contas Dessas ordens Ao seu patrão Ao seu patrão superior Que é Deus Toda autoridade Ela é Delegada Ela não é Intrínseca Ela não é Em si mesmo O único Que é o verdadeiro Senhor de tudo É aquele que tudo Criou Que é Deus Então Ele diz De igual modo Proceder Para com eles Tudo aquilo Que nós falamos A respeito Dos servos E do seu trabalho Vale para os patrões Para os donos Para os senhores Para aqueles que exercem Autoridade Em relação a Deus De modo que Aqueles que governam Os outros Os governam Em nome de Deus Para servi-lo Acima De tudo Então Paulo diz Façam Do mesmo jeito Que Vocês falaram Ou seja Se você espera Receber Respeito Demonstre Respeito Se espera Receber Serviço Preste Serviço É uma aplicação Da regra Áurea Seja como for Que os senhores Esperam que seus escravos Se comportem Para com eles Devem se comportar Para com seus escravos Da mesma maneira Paulo não admite Nenhuma superioridade Privilegiada Nos senhores Como se eles mesmo Pudessem deixar De mostrar A própria cortesia Que desejam Receber Daqueles que estão Debaixo do seu comando Se você espera Receber cortesia De quem está Debaixo do seu comando Seja cortês Se você espera Educação Seja educado Se você espera Obediência Obedeça a Deus Também com respeito A todos os outros Em segundo lugar Deixe as ameaças Nos filmes Nas novelas O estereótipo Do patrão É o cara Mal educado Que quer mandar em tudo E não está nem Aí para os outros Especialmente Se tem dinheiro Esse é o estereótipo Esse estereótipo Ele não é à toa Porque tem muita gente Que é assim mesmo Ah, eu estou pagando Então O outro Tem mais É que ralar A Bíblia diz Que não pode ser Assim Se você é Cristão Como os pais Não devem provocar Os seus filhos A ira Assim também Os senhores Não devem ameaçar Os seus servos Os seus escravos Ou os seus empregados Eu trabalhei Numa igreja Que tinha uma empresa Onde o diretor Daquela empresa Ameaçava os funcionários O tempo inteiro Olha se você Não me obedecer Eu vou te denunciar Lá para o conselho Da igreja Olha se você Não obedecer Eu vou te demitir O tempo todo Ameaçando as pessoas Não tem empresa Que sobreviva Assim Como os pais Então não devem provocar Os patrões Não devem Ameaçar Quer dizer Que não devem Abusar Da sua posição De autoridade Fazendo ameaças De castigo Lembra daquela época De benção Ou maldição Os irmãos mais antigos Vão se lembrar Daquele livro Benção e maldição Do Jorge Linhares Um pastor lá do Paraná Aquele livro Foi uma febre Em 1992 Em 1995 Todo mundo Tinha que ler Aquele livro Ruim E aí Na igreja Começou a surgir Aquele pessoal Que assumia a liderança E dizia assim Para o outro Se você não fizer Eu vou te amaldiçoar Como se A maldição Fosse acontecer Só porque eu disse Ora O único Que tem poder De abençoar E de amaldiçoar É Deus Então quando Josué Amaldiçoou Jericó A maldição De Josué Só pegou Entre aspas Porque foi Deus Que mandou Se Deus Não tivesse Mandado Josué Ia ficar Igual Lobo Mal Gritando Na porta Lá Das Mural Jericó Não ia acontecer Nada Benção E maldição Só acontece Se Deus For aquele Que estiver Por trás Dela Não as pessoas Então tem Pessoas aí Que vivem Amaldiçoando Pode amaldiçoar A vontade Contra o povo De Deus Não vale Encantamento Pode ser O Saruman Do Senhor Dos anéis Fazendo lá Os encantamentos Para a tempestade Não vai pegar Gente Eu me lembro De visitar Uma senhora Uma vez Pastor Aqui em casa Nada dá certo Parece que jogaram Uma galinha preta Aqui no meu quintal Vocês sabem O que é galinha preta E não tinha galinha preta Coisíssima nenhuma Tinha má administração Do marido Só isso que tinha lá Mas Nós não devemos Sair por aí Amaldiçoando as pessoas Deus não mandou Fazer isso E até a maldição De Jericó Que se cumpriu Do jeito que falou O próprio Deus Depois desfez Na época de Eliseu Tornando As águas de Jericó Potáveis Novamente E daí pra frente Quando Jericó É mencionada Depois de Eliseu É mencionada Positivamente Não mais negativamente Como naquele período Entre Josué E Eliseu Por causa da maldição Deus tira as maldições Que ele coloca Agora tem gente aí Que acha que tem poder De amaldiçoar Olha se você não fizer Eu te demito Olha se você não fizer Eu te processo Uma vez Eu estava numa reunião De Supremo Conselho E Entrei em contradição Com o pastor lá Por causa de uma ideia Maluca Que ele estava apresentando Na hora que eu disse Que eu não concordava Com ele Ele disse Você para com isso Senão eu te processo Fale Eu posso processar Você acha que deve Olha Nós não podemos Abusar Da posição Que nós Assumimos Porque nós Porque nós Nós somos Conservos De todos Aqueles Que servem A Deus O castigo Era aceito No império romano Como a única maneira De conservar os escravos Sob controle E o cristianismo Não nega Que em algumas circunstâncias O castigo É legítimo E até mesmo Necessário Mas ele deve ser Proporcional E aplicar De forma adequada As ameaças Porém São uma arma Que os poderosos Empunham Contra os indefesos E um relacionamento Baseado em ameaças Não é um relacionamento Humano De modo algum Por isso Paulo Proibiu Aos donos Aos patrões Aos senhores Que ameaçassem Os seus escravos Os seus servos E por último Em terceiro lugar Paulo vai dizer Que Jesus Cristo É senhor Tanto do escravo Como do senhor E que para com ele Não há Acepção de pessoas Deus julga o servo Deus julga o senhor Deus é senhor Do escravo Deus é senhor Do dono Deus é senhor Do empregado Deus é senhor Do patrão Ambos Vão prestar contas Diante de Deus E Deus não separa Entre quem tem mais dinheiro E quem tem mais Quem tem menos dinheiro Deus não faz diferença Entre rico E pobre Deus não faz diferença Entre homem E mulher Deus não faz diferença Entre famoso E não famoso Diante de Deus Todos somos iguais Em nossa humanidade Os senhores Dos escravos Estavam acostumados A ser lisonjeados E bajulados Mas não deviam esperar Pois não receberiam Semelhante favoritismo Discriminatório Da parte do senhor Jesus Cristo Deus não tem favoritos Assim sendo Assim sendo Os três princípios Visavam Reduzir Aquela lacuna Cultural E social Entre o escravo E o seu dono Ao invés de Considerar O relacionamento Com seus escravos Como sendo O de um proprietário Para com seus bens Móveis Ou de um superior Para com seus subalternos Inferiores O cristão Deveria Desenvolver Um relacionamento Em que lhes dava Igual tratamento Ao que esperava Receber Devia Renunciar A arma Injusta Das ameaças E relembrar Que ele E eles Tinham em comum O mesmo senhor Celestial O justo Juiz Se somos Cristãos Não tem Diferença E então Eu gostaria De trazer Algumas implicações De tudo Que nós falamos Para a questão Da abolição Da escravidão Uma Questão Que sempre É levantada É por que Na bíblia Não se fala Contra a escravidão Você não vê As vezes Fala de liberdade Mas não faz Disso Uma bandeira Social Para sair Nas ruas Fazendo passeato O cristianismo Nunca fez isso Você lê A respeito Da escravidão No antigo testamento E observa Que os próprios Judeus Podiam ter escravos E você vê No novo testamento Paulo falando Sobre senhores E servos Porque tinham Senhores cristãos Que tinham escravos O maior exemplo Disso é Filemón Quando Paulo escreve Filemón Ele escreve A Filemón A respeito De Onésimo Que era Um escravo Fugitivo De Filemón Que era cristão E aí Aquilo que Paulo Fala a Filemón A respeito De Onésimo É a norma A respeito De como nós Tratamos Sobre a escravidão Paulo não fala Para Filemón Libertar nenhum Dos seus escravos Mas fala Para libertar Onésimo Porque Onésimo Depois da conversão Deixou de ser escravo Passou a ser irmão Então Como é que o cristianismo Lida com a escravidão Lá no antigo testamento O judeu podia ter escravo Mas ele não podia fazer Um judeu De ser escravo E nas famílias judaicas Quando alguém Empobrecia E se vendia Como escravo Para pagar a dívida A família Deveria se ajuntar E ir lá Pagar a dívida dele Para libertá-lo Um judeu Não podia ser escravo Eles tinham escravos Mas eles não escravizavam Uns aos outros Com o crescimento Do cristianismo E essa ideia De que Vamos abolir a escravidão No nosso meio A escravidão Foi diminuindo 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 Até ela acabar Por volta do ano 500 Não tem mais escravidão No Império Romano Quando é que a escravidão volta? A escravidão volta No século XIII Com o surgimento Do iluminismo Aqueles iluminados Franceses Que detonaram Com o cristianismo Eles trouxeram A ideia de escravidão De volta E aí Voltou-se A conquistar povos E a reduzi-los A escravidão Para ser abolida Depois E novamente Foi no meio Dos cristãos Que surgiram As primeiras lutas Para a libertação Dos escravos João Wesley Em 1740 Pregou um sermão Contra a escravidão Na sua igreja E dizem Os biógrafos Que ele pregou Falou contra a escravidão Aí começou Um zum 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 Na igreja Começou um bate-boca Na igreja De repente De repente começou Um quebra-pau Dentro da igreja O povo começou A socar uns aos outros Brigarem Dentro da igreja Na hora do culto E alguém veio Correndo ao púlpito Naquela época Não tinha cadeira Nas igrejas As cadeiras vieram Depois Vem alguém Correndo ao púlpito E diz Reverendo O senhor não vai fazer nada E ele diz Eu não Já consegui o que eu queria Colocar o assunto Da escravidão Em discussão Dentro da igreja E as vezes A gente traz uns assuntos Para serem discutidos Aqui E o povo fica bravo Com a gente Não para Ostentação Mas para a justiça Então quais são As implicações Do que Paulo Falou aqui Para servos E senhores Para a igreja Primeiro Os cristãos Eram inicialmente Por que havia escravidão E não há uma luta Contra a escravidão Na bíblia Primeiro Porque estatisticamente No início do cristianismo O cristianismo Era insignificante Para o império romano Eu tenho um livro Lá em casa Contra a escravidão No Brasil Que fala assim As igrejas Que construíram O Mackenzie E as grandes escolas Evangélicas Não fizeram nada Contra a escravidão Isso é o que nós chamamos De anacronismo histórico Nós olhamos para a IPB E olhamos para o Mackenzie Aquela escola Com 50 mil alunos E falamos assim Puxa Por que esse pessoal Que fundou o Mackenzie Com 50 mil alunos Não falou nada Contra a escravidão Lá em 1870 Porque em 1870 Não tinha Mackenzie Em 1888 Quando a escravidão Foi abolida O Mackenzie Era uma escola Com 400 alunos E os alunos Aliás 400 não 200 alunos E os 200 alunos Do Mackenzie Eram Filhos de abolicionistas Crianças negras Filhos de crentes E republicanos Que falavam Contra a monarquia Só gente ruim Eram os alunos Do Mackenzie Que abriu Para que Não recusasse Matrícula Para ninguém Então Dizer Do Mackenzie De 50 mil alunos Que não fez nada A respeito da escravidão Nem existia Mackenzie Naquela época Para dizer Oh Mackenzie Cheio de orgulho Com a boca cheia A igreja presbiteriana Em 1888 Tinha 5400 membros Esparramados No Brasil inteiro Eram 60 igrejas As igrejas Maiores Tinham 100 membros E havia uma lei Que dizia Que os pastores Não podiam falar Do evangelho Jesus Para os portugueses E para os brasileiros Porque A igreja católica Era a religião oficial Eles podiam ser expulsos Sumariamente Se alguém os denunciasse Por fazerem proseritismo Então nós Temos que entender Esses desenvolvimentos históricos No começo O cristianismo era pequeno Ele vai se tornar grande depois Então Nós precisamos entender isso Em segundo lugar Por que não achamos O novo testamento Expressões mais fortes De condenação Ao sistema da escravidão A ausência na antiguidade De qualquer aversão Profunda à escravidão Como um mal social Econômico Pode ser explicada Parcialmente Um homem chamado Westerman Ele diz o seguinte A mudança legal De situação Para a liberdade Por meio da alforria Era Constante E fácil Quando o cristianismo Surgiu A lei romana Da escravidão Já estava mudando Já estava ficando Mais fácil Libertar escravos E era comum Escravos libertos Andando pelo império A atitude dos apóstolos É mais bem explicada Pela maneira sem igual De os romanos Do século I Tratarem seus escravos Que libertavam Em grande número Conforme os resultados Da pesquisa De Tennen Frank Entre 81 E 49 Antes de Cristo 500 mil escravos Romanos Foram libertados Dessa maneira O escravo romano Longe de viver Na servidão Perpétua Podia antever Um dia De oportunidade É por isso É por isso que Paulo Diz Olha Se você ver A oportunidade De se libertar Aproveita Mas Não se preocupe Com isso Se a liberdade Não apareceu ainda Sirva Ao Senhor Muitas vezes E a história Diz isso Alguém que era Ex-escravo Que foi liberto Por alguém Que era contra A escravidão Ficava mais rico Do que aquele Que o libertou No império romano Isso acontecia Essa evidência Ajuda a explicar Tanto o conselho De Paulo Aos escravos Em Corinto No sentido de que Se pudessem Ganhar a liberdade Que aproveitassem Com firmeza A oportunidade Como também A sua forte Insinuação A Filemon Para que libertasse Onésimo Uma vez que ele Era um irmão caríssimo E não mais um escravo Fugitivo Terceiro A consideração Na suavidade Da posição Do novo testamento É que já Naqueles tempos A posição legal Dos escravos Estava começando A ser aliviada Mudanças humanitárias De grande alcance Tinham sido introduzidas No mundo romano Até o século I Que propiciaram Um tratamento Bem melhor Dos escravos Paulatinamente Lhes era concedido Muitos dos direitos Legais Desfrutados Pelas pessoas livres Inclusive O direito de casar-se E ter a sua própria família E o direito De possuir propriedades Havia escravos Na época de Paulo Que tinha posses Era escravo Mas tinha posses Por causa do tratamento Que recebia do seu dono No ano 20 Depois de Cristo Um ato Do senado romano Decretou Que criminosos Que fossem escravos Deveriam ser julgados Da mesma maneira Que os livres Vários imperadores Introduziram medidas Liberalizantes Cláudio Aquele que é mencionado Em Atos Cerca do ano 50 Decretou Que os escravos Doentes Abandonados Por seus senhores Deviam ser libertos Se sarassem No reinado De Vespasiano No ano 75 Ano em que o novo Testamento Estava sendo escrito Uma escrava Em certas circunstâncias Poderia obter A liberdade Se fosse submetida A prostituição Pelo seu senhor Domiciliano No ano 90 No ano em que O livro de Apocalipse Foi escrito Proibiu a mutilação De escravos Do império romano Adriano No começo Do segundo século Recusou-se A tolerar A venda De escravos Para propósitos Imorais Ou de gladiação E talvez Tenha proibido A execução De escravos Pelos seus senhores Embora Não possamos Defender A indolência Ou a covardia De mais de dois séculos Cristãos Que percebiam O mal social Mas que deixavam De erradicá-lo Também não queremos dizer Que a igreja Estava correta Em ficar calada Podemos ao mesmo tempo Nos regozijar Porque o evangelho Começou imediatamente Até mesmo No século I A debilitar Várias instituições E uma delas Foi a escravidão Uma vez que Entre os cristãos O incentivo É para que os escravos Fossem libertados E isso acontecia A escravidão Foi perdendo força Perdendo força Perdendo força Sem Sem botim Sem bandeira Sem passeata Sem nada Simplesmente Por causa da conversão Ao evangelho O evangelho Acendeu um pavio Que depois de muito tempo Levou a explosão Que destruiu a escravidão E assim voltamos Para a carta Aos efésios Ao relacionamento Transformado Entre escravo e senhor Conforme Paulo escreveu Três aspectos Desse relacionamento Transformado Deve chamar A nossa atenção Paulo vai colocar Três questões Que a partir de agora Vão Liderar Vão conduzir Os relacionamentos Entre aqueles que mandam E aqueles que devem Obedecer Primeiro Igualdade Naturalmente Ninguém imaginaria Que na cultura Ou diante da lei Os senhores e os escravos Fossem iguais Isso só vai acontecer Na lei dos Estados Unidos Na época de Abraham Lincoln Certamente que não eram Mesmo assim Eram iguais Diante de Deus E a igreja Proclamava isso Porque tinha o mesmo senhor E juiz Que não demonstrava Parcialidade Alguma Entre o dono E o escravo Deus não faz Acepção de pessoas Paulo disse A lei romana A lei romana Ainda era discriminatória Em certos aspectos A justiça celestial Nunca foi assim Paulo relembrou Tanto os escravos Quanto os senhores Deste fato Este pois Era o alicerce teológico No qual edificou A sua doutrina Da igualdade Os escravos Deviam dar A seus senhores Terrestres Bom serviço Com uma boa vontade Como se fosse Para o senhor do céu Certo de que Ele O senhor do céu Os recompensaria E os honraria Os senhores Não haviam Não deviam ameaçar Antes deviam respeitar Os escravos Certos de que De que tinham Que prestar contas Ao mesmo senhor Deles no céu Segundo Paulo fala De justiça A justiça Está implícita Na instrução geral Aos senhores Quando diz De igual modo Procedei com eles Sejam justos Verso 9 Também está Explícito Em Colossenses Capítulo 4 Verso 1 Senhores Tratai aos servos Com justiça E com equidade Certo de que Também vós Tende senhor No céu Justiça É tratar A cada um De acordo Com o que ele merece Equidade É oferecer Oportunidades Equilibradas Para pessoas Diferentes O maior Exemplo De equidade Na internet Justiça Justiça Tem Algumas pessoas Querendo assistir A uma partida De futebol E tem um muro Então Cada um Recebe um Caxote Da mesma altura O alto Sobe Vê acima O médio Sobe Vê com a ponta Dos olhos E o baixinho Sobe E continua Sem enxergar O jogo Então o que é Equidade O grandão Que não precisava Do caixote Ficou sem E o pequenininho Que ficou sem Ver o jogo Recebeu dois Caixotes Para que ele Pudesse ver O jogo Também Isso é Equidade Então nós Não temos Dificuldade Quando as Discussões Sociais Por equidade Estão presentes Nós Temos Dificuldade É quando A questão Do mérito É abandonada De vez E não se Justifica isso De forma Nenhuma Quando se Dificulta O mérito Para as pessoas É É contra isso Que nós Muitas vezes Falamos Então Paulo vai dizer De igual modo Procedem Sejam justos Essa injução Deve ter soado De forma Profundamente Estranha Aos ouvidos Dos primeiros Que ouviram Porque embora Como já vimos A lei romana Estivesse tornando Mais humanitária Os escravos Ainda eram Popularmente Considerados Como propriedade Dos seus senhores Que tinham Poder total Sobre as suas vidas E naturalmente Onde se considera Que não há direitos Não pode haver Justiça Assim sendo A justiça Para os escravos Era um conceito Novo e revolucionário Naquela época Essencialmente Foi o evangelho Que insistiu Que os escravos Tinham direitos Este fato Fica claro Na natureza Recíproca Do relacionamento Entre o escravo E o senhor Se pões Os escravos Tinham deveres Diante dos seus senhores Os senhores Também Tinham deveres Diante dos seus escravos É o que a Bíblia ensina Então os deveres Do senhor Ficam sendo Os direitos Do escravo Assim como Os deveres Do escravo São os direitos Do senhor Nos relacionamentos Trabalhistas Hoje O mesmo Princípio básico Aplica-se A justiça Baseada Nos direitos Recíprocos Os empregadores E os empregados Igualmente Têm deveres O empregado Deve fazer O bom trabalho E o empregador Deve pagar Um salário Justo O que é O direito De um Passa a ser O dever Do outro E vice-versa O problema Humano Principal Nas disputas Entre empresários E os trabalhadores É que cada lado Se concentra Em obter Os seus próprios Direitos Em induzir O outro lado A fazer Os seus deveres Todo mundo Só pensa em direito Ninguém quer pensar Em dever Paulo No entanto Inverte a ênfase Insta com que cada lado No sentido de concentrar-se Nas suas responsabilidades E não nos seus direitos Certamente Se nas disputas Industriais Modernas A preocupação Fosse para cada lado Cumprir os seus próprios Deveres E garantir o direito Dos outros Ou do outro lado As relações Trabalhistas Seriam imediatamente Adocicadas E não azedadas Pela luta De classes Conforme o marxismo Prega E que nós não concordamos E terceiro e último Um valor cristão É introduzido Em toda negociação Fraternidade Paulo está escrevendo Para senhores cristãos Paulo está escrevendo Para escravos cristãos Então o terceiro aspecto Em qualquer relação Inclusive a trabalhista É a fraternidade Aparece com destacada clareza Na carta de Filemon Receba Filemon Não Receba Onésimo Não como escravo Mas agora como irmão Caríssimo Na fé E aí As palavras teriam soado Incríveis A quaisquer ouvidos Não cristãos Daquela época Sêneca Um outro filósofo grego Ensinava a fraternidade Universal Da humanidade Mas não consigo Descobrir Se aplicava Sua doutrina Aos escravos Ninguém consegue Ler nos escritos De Sêneca Ele que falou muito Sobre amizade E fraternidade Qualquer aplicação Desses princípios Na relação do dono E do escravo Ele ignorava isso Chamava-os de colegas E até mesmo De amigos Mas nunca De irmãos Só o cristianismo Faz isso Pega patrões E empregados E faz eles Serem irmãos O conceito De fraternidade Era Inovação De Paulo E um dos temas Principais Da carta Aos efésios Colossenses Onde não pode Do lado Do lado de fora Foi o que aconteceu E precisa acontecer Sempre de novo Quando as sombras Da escravidão Se levanta Contra A nossa sociedade A fraternidade A fraternidade Implode As relações Que são Baseadas Na diferença E a fraternidade E a fraternidade Supera Inclusive Perdendo Não tinha tempo Nem para comer O Senhor Jesus Respondeu Limpidamente Quem é a minha família A não ser aquele Que faz a vontade Do meu pai Quem é a família De Deus Aqueles que são Seus servos Seus filhos E suas filhas E não tem diferença De idade Não tem diferença De sexo Não tem diferença De poder financeiro Não tem Diferença De tradição Familiar Porque Deus Não faz acepção De pessoas Ele reservou Para nós Lugar Na sua casa E ele disse mais Na minha casa Ou na casa Do meu pai Tem muitos Cômodos Tem muitos Quartos Tem muitas Suítes Tem muitos lugares Ninguém vai ficar Tchau Tchau